Fala, galera abençoada de Deus! Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez, eu quero fazer uma humilde e singela homenagem a esse saudoso e um dos maiores humoristas que o nosso Brasilzão já teve, né? Ari Leite. Espero que vocês gostem dessa homenagem. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer mais alguns personagens que eu não consegui trazer no primeiro vídeo. Eu corri muito atrás do personagem dele Saraiva, né? Que era o personagem dele irritadinho. Infelizmente, pessoal, eu não consegui. Eu pesquisei, pesquisei, corri atrás, não consegui. O que eu consegui, no mínimo, foi um áudio porque esse personagem, ele pertencia a um programa de rádio. Era um programa de rádio que ele fazia com vários outros humoristas. Então, infelizmente, eu só tenho um áudio dele. Eu vou deixar aí pra vocês curtirem, pelo menos, o áudio. E mais dois trechos de outros vídeos, de outros personagens que ele fez. Espero que vocês gostem dessa homenagem. E já deixa o teu like aí, tá bom? Se inscreva nesse canal, humilde canal. Compartilha e ativa o sino. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, hoje e sempre. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Eu também não suporto perguntar, Messir. Eu já percebi, já percebi. Bom, mas qual é o defeito aí? É o interruptor do quarto que não tá funcionando. O interruptor da luz? Não, o senhor é o interruptor da língua. A gente liga e a língua não mexe. Você tá falando? É legal, é legal. E aí que eu vou me divertir as pampas hoje. Eu tenho a impressão que não. Deixa aí. Eu acho melhor o senhor ir cuidar do interruptor. Não, não, eu vou até sentar pra botar um papinho aí com ele. Se não, eu gostei dele. O senhor é muito engraçado. Escuta, meu amigo, o senhor vem sentar ou vem trabalhar? Bom, a gente vem trabalhar, né? Mas quando acontece um papo gostoso assim, a gente adia o trabalho. Mas acontece que já tá quase acabando o dia e nós estamos sem luz no quarto. E eu, infelizmente, só sei dormir lendo primeiras últimas notícias. O jornal? Não, lendo no papel higiênico. É, senhor. Eu desenrolo aquele rolo e leio tudo, sabe? O pior é que de palma a palma tá cheio de reticência. Mas se ele é muito engraçado, senhor. Deita, desenrola o papel higiênico e fica lendo. Lê um pedacinho, joga fora. Lê um pedacinho, joga fora. Quando chega de manhã, tá aquele boom de papel higiênico que vai da cama, não? Ah, isso é que é o higiene mental, meu irmão. Moço, eu acho melhor o senhor ir trabalhar, né? Nada, madame, nada. Deixa eu aqui, pelo amor de Deus. A gente curta igual ter um palhaço tão engraçado. Calminha, 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 meu bem. Calminha, calminha. Calminha, calminha. Calminha, calminha, calminha. Agora tô. Nossa, mãe. Que coisa engraçada. Eu nunca vi disso. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus. Olha, isso foi nervoso, sabe? Agora já passou. Quando ele fica nervoso demais, ele faz isso. Mas que foi? É, sim. Pensei que ele tava recebendo o espírito da vovó. O que é, senhor? Tem uma média lá em casa, lá perto de casa. Recebe a vovó assim, igualzinha. A vovó que eu recebo é a vovó torta, viu, senhor? Não, eu vi, eu vi. Se tortou todo, todo. Escuta. Faz de novo. Faz de novo. Carolina, te deixou daqui, Carolina. Moço, pelo amor de Deus, moço, 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 por favor, moço. Vai consertar o interruptor. Tô quase nem cara pra ver as crianças, pra as crianças ver. Ai, 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 ai. O senhor pode ficar até rico assim, meu senhor, sabe? É só comprar ingresso pros outros ver o senhor receber a vovó. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, ai. Tira esse ombro daqui, tira esse ombro daqui. Ai, cafezinho, patrão. O senhor aceita o cafezinho, senhor? Não, senhor, não, senhor. Eu prefiro ele. Você trabalha aqui, é? Não, senhor. Ela é a patrão, a empregada sou eu. Ah, quer dar esse emprego pra mim, quer? Quem é que é esse cara, hein? É o eletricista. Hoje tá parecendo mais um risicista. Eu nunca vi rico assim. Ela também é engraçada, rapaz. É engraçada pra burro. Isso aqui já não é mais casa. Isso aqui tá parecendo um circo. Carolina, manda esse homem embora, senão eu me atraco com ele aqui, Carolina. Se é pra receber a vovó, pode atratar. Pronto, espere de ela pronto. O Saraiva já acabou de tomar o café. Pode levar a xícara. Pra cozinha? Não, pro banheiro. Pro banheiro. Coloca a xícara naquela pia redonda e puxa o alarma. Bruto, credo. O homem tá mais quente e pimentão. É, bem moço. Agora o senhor vai ou não vai consertar o interruptor? Agora você, senhor. Onde é que fica o quarto? É ladrinho? Não, senhor, é na rua. É na rua. É nós dormimos na rua, nos cobrimos com os automóveis e tomamos a benção ao guarda noturno. Ele é muito engraçado, manda. Ele é muito engraçado. Eu não aguento mais de tanto rir. Agora, agora quer ir. Me leva lá, dona. Vai consertar o interruptor. Não, senhor. Eu vou no banheiro. Me pese o seu rolo aí de leitura, manda. E você também? Você tá rindo de quê? De quê? Olha, eu estou começando. Achava engraçado. Eu acho que ele tem razão. Olhando bem, você é muito engraçado, sarah. Engraçado é o raio que a parta. O quê? O quê? O quê? Você me mandou pro raio que o parta? Não, mandei o raio partir você. Poxa, fica aí do seu nervoso que eu vou lá pra dentro, ouviu? Sai da minha frente, Feridiana. Mas o que é isso, ué? O que é que eu uso com a patrô, hein, seu Saré? Por que ela saiu assim tão nervosa? É porque ela não tá calma, né? Ela ficou nervosa dos nervos. Não, ficou nervosa da piruca. E ainda mais pra mandar. Vai, compadre, Steve. Oi. Vai, compadre. Já vai? Já vai? O meu peso garboso, né? O que é isso? Já. Vai, pedra, Zinha, você sube. É o Rogério um garboso, aliás. Os caras falaram aí uns dias atrás aí, que descararam. Compadre, eu nem sabia que eu não era. Olha o peso garboso. Não complica, né? A gente se aborra. Os jornais falaram que no Rio Grande do Sul, nasceram seis crianças sem cérebro. Sem o quê? Cérebro. E o olho da cabeça. Sem o quê? Agora, você acha possível a pessoa viver sem cérebro? Compadre, eu acho. Olha, sim. Olha que você vê. Os políticos nacionais, a maioria deles não tem. Ei, não, não. Esse é o teu mal. Como vai dele? É braba? É sim, danada. Fala aí. Braba, rapaz. E o frio, hein? Ih, mas nem fala. Olha, uns dias atrás fez um frio aí em casa que você precisava ver. Nós até fizemos fogão de geladeiras. Fogão? É. Queria água gelada e apalhava o fogão. Sorvete nós fazíamos fogão. Os carvãozinhos nós usávamos com pedra de gelo. Eu sempre sabia que fui de feira em casa. Sua mulher não reclamou, não? Não, porque já estava tudo a temperatura dela mesmo. O que o senhor fala? Hã? Não, o senhor sabe que... Eu tive um sobrinho que foi vítima do frio agora, viu? Morreu? Não, foi a falência. Ele que a sorveteria. O Glauco. O Glauco. É, mas o que é dado? Eu diria a você. Agora, vai botando um assunto pra outro. O que você me diz nessa segunda visita que o Frank Sinatra fez aqui no Brasil? Compadre, o que eu posso lhe falar? Onde, Flore? Onde? Onde é tu? Olha, compadre. Nunca vi Caipira falar isso. Primeira vez. Esse aí que você falou deve ser lá na terra dele. Deve ser o ai nosso. Mas eu vou aproveitar e também já vou indo embora, viu? Mas que pressa essa? É, para a verdade eu também com pressa mesmo. Eu sei que... Eu andei uns dias aí brigado com a minha mulher. Você conhece minha mulher? Conheço. Andei brigado com ela. E ontem nós fizemos as pazes. Então ela falou pra mim hoje, meu carnauzinho, você vai sair? Não sai não. Olha, eu tô com um beijinho guardado pra você. Então eu te dou pra ficar legal pra ganhar um beijinho, né? Olha, não precisa pressa mesmo, meu papai. Pra que pressa? Vê se vai ter que enfrentar uma fila, meu filho. Você vê isso aqui, tá... Uma coisa impressionante. Tavares, eu soube que você desherdou o seu filho. Que filho? O Dorival. O meu filho. Eu tenho filho, tenho filhão do Dorival. Dorival pra mim morreu, não existe Dorival. Até o retrato dele você tirou da parede? Tirei, porque era um retrato falso, falso. Claro. Mostrava aquela fera, aquele humano. Não tem nada disso, Dorival é um retrato dele. Real, tá aqui, é esse, mandei botar agora. Esse aqui que é o Dorival, o nefasto, é esse o Dorival. Essa aqui é a verdade. Então você descobriu que o Dorival era diferente. Diferente? Não. Boneca. Boneca. Uma bonecaça braba que tá ali. E agora ninguém me engana. Você como pai deve ter ficado arrasado por dentro. Fiquei, mas por outro lado, você sabe que tem sempre uma compensação na vida. Eu tinha aquela minha filha que eu deixava tão de lado, que eu abandonava o cara tão encantado, com o nefasto, que eu nem ligava pra menina. E hoje em dia, ela é a menina dos meus olhos, a Dorileia. Ah, eu conheci a Dorileia pequenininha. Mas agora? Como é que ela está agora? Uma beleza. É uma mulherinha. Uma mulherinha. Com cara, coxa bonita, faz muito esporte. Mas que beleza, Tavaz. E o que ela está fazendo agora? Eu acho que ela está fazendo teatro, que eu tenho visto ela ensaiando aí, sabe? Vai fazer a peça Otelo. Ah, vai fazer a testemunha? Não, mas vai fazer Otelo mesmo, Otelo. Otelo? É, é uma característica que eu vi, inclusive. Eu tenho a impressão que... Eu vi ela ensaiando aqui com uma loura, amiga dela. Olha, tá sempre por aqui. Ensaiando aqui nesse sofá. A cena de ciúmes, aquela cena de ciúmes. Era um caldo de uma se atracar com a outra. E virava pra lá, virava pra cá, cruzava, contando. Se eu não entro, eu acho que eu me esganava a outra aqui, sabe? Tavaz, Otelo é um personagem masculino. Como é que ela vai fazer esse papel? Ah, ela engrossa a voz. Mas não, você precisa ver. Quando ela dá o grito... Aquilo você não diz que é mulher. Ou se ela grita assim, ninguém diz mesmo. Ah, impressionante. Agora, escuta, a Dorileia, ela é formada em alguma coisa? Não, a Dorileia, você sabe que sempre foi uma mulher muito independente. Muito rebelde. De modo que acabou que ela não completou o secundário. Que ela é sempre expulsa de tudo que é colégio. É, expulsa por quê? Ah, não sei. Nunca quiseram me dizer exatamente por quê. Mas deve ser por esse espírito de independência que ela tem. Agora, é uma menina tão querida. Imagina você que cada colégio que ela era expulsa, junto com ela saiam sempre mais ou mais três ou quatro meninas. Ah! Impressionante, sabe? Ô, Tavaz, sim. A Dorileia, ela nunca pensou em se casar, não? Não, casar não. Casar ela fala que não quer nem saber disso. Sabe, tipo, esses homens que estão por aí hoje em dia não vale a pena se casar. Aliás, aconteceu uma coisa interessante. Outro dia ela estava no cinema. Sim. Por sinal, até com essa loura que eu estou falando, sempre sou amiga, viu? E de repente, olha o peito. Sai daí! Sai daí! Tarado! Larga o outro! Pensa que eu não vejo, agora eu vejo tudo! Eu vejo tudo! Então estavam as duas no cinema e chegou o sujeito e botou a mão na coxa da Dorileia. O que foi que aconteceu? Não, você precisa ver. Ela levantou-se, fez um escarcel. Em primeiro lugar, sempre sem perder a feminilidade, né? Sim, sim, sim. Gritou com aquela vozinha que ela tem, que é um mimo, ela disse, Alcina, uma luz! Acendeu aquele estrela todo? Ela se atracou com o sujeito e praxe, e tá com uma briga, que se não vem o gerente, eu acho que ela mata ele. E o sujeito, inclusive, o Jota ainda gritava, eu não entendo direito como é que foi que dizia, me contou que o chefe reclamava que parece que ela estava agredindo ele com um sapatão. Parece que ela estava com um sapatão. É isso que ele gritava, é sapatão, é sapatão, uma coisa dessa. Sim, sim. Escuta aí, a sua filha, como é que está ela? Também é atriz? Não, 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 minha filha é bailarina, é uma escola de danças. Hum, meu Deus, outro em caldo, outro em gênero, meu Deus, cuidado, já entendi esse negócio de balão. Eu sei como é que é ficar segurando as bailarininhas assim pela cintura, pega a perninha da bailarina. Ari, escuta o meu conselho, Ari, cuidado. Cuidado, não seja como eu fui ingênuo com o nefasto. Cuidado com essa menina ali. Valendo é coisa pra mulher. E aí, eu sei como eu fui ingênuo com a perninha da bailarina. E aí, eu sei como eu fui ingênuo com o nefasto.